Fala, fala aí galera, beleza? Eu sou o Mecha e hoje pessoal eu vou estar pedindo obrigado para o Velocity Banking, por ter me divulgado. Então, obrigado a envelhecer o Velocity Banking por ter me divulgado e eu tô muito feliz por ter me divulgado, sabe galera? Então, aqui, se inscreva no canal do Velocity Banking, que é um inscrito muito da hora, aqui gente, eu vou estar aqui não, ele é aqui, o Velocity Banking, 17 inscritos, e galera, se inscreva no canal dele, sério, é muito da hora, então deixe o seu like, se inscreva no canal dele, Esse é um vídeo falando obrigado para o Velocity Banking, então fui!